Eu não me importaria de financiar um correio corrupto. Se o cara só roubasse, meu irmão, não tinha problema nenhum. O cara não roubasse, o problema é que o cara que ele roube é minha honra. É isso que eu estou dizendo, minha honra. Quando eu digo minha honra, eu estou falando de nobreza. É uma palavra que as pessoas entendem quais são os valores. Eu sou uma pessoa que não sabe o que é honra, dignidade, teoria e filosofia. O cara entende quais são os valores que eu estou me referindo, não é isso? A minha mensagem principal do livro é que a gente tem que chamar as coisas pelos devidos nomes. A inflação é o aumento da base monetária. Inflação é o aumento de quê? Da quantidade de dinheiro. Isso. Não é o aumento do feijão, do arroz. O CPI, que é a medida oficial dos Estados Unidos, nos últimos 30 anos mudou 22 vezes. Como é que eu vou reconhecer como aumento um critério que toda hora os caras mudam? O americano chama de CPI, não é isso? O CP é mentira. Mesmo que esse índice fosse verdadeiro, se você considerar que a sua renda tem que aumentar, o preço das coisas e não o aumento da base, você está renunciando todos os ganhos de escala e tecnológicos. Seu avô tinha computador em casa? Não. Meus avós nasceram em casa que não tinha energia elétrica. Meus pais nasceram em casa que não tinha televisão. Se meus avós e meus pais tivessem reconhecido a inflação com o IPCA e eles renunciassem todos os ganhos tecnológicos como uma coisa que pertence ao governo pela senhoragem e não a nós, consumidores, nós teríamos a riqueza dos nossos avós. Nós estaríamos numa condição de Coreia do Norte. É isso que essas pessoas estão fazendo. Desde 71, né? Porque você tirou o lastro e começou a emitir do jeito que queria. Isso. E aí você fica... Tá, então você... Vamos lá. Deixa eu traduzir isso daqui para se tiver alguém vender pelo buraco da fechadura. O que acontece? O dinheiro não é teu. Resumindo é isso. O dinheiro é daqui a um estado. Para começar, real não é dinheiro. Real não é dinheiro. É moeda. Para ser dinheiro, segundo o critério aristotélico, ele tem que ser reserva de valor. Quem guardou reais e conseguiu reservar valor, o ouro, que é uma merda, que é um negócio que foi pesadamente demonetizado. Quem comprou ouro no pico de 80, perdeu dinheiro até 2007. Isso é uma reserva de valor? Não. O ouro era 10 reais quando começou o plano real, era 10, 11 reais e agora está quanto? Acima de 300. Então, mas vamos lá. É algo que... Primeiro, vamos botar um passo atrás. Sim. O que é moeda? É um conceito, porque tipo assim, o ouro é um metal. Tem critérios aristotélicos. Tem metal que está abundante na terra, tem metal que serve para alguma coisa e em algum tempo foi sal, em algum tempo foi concha, em algum tempo foi algo que você podia... Você achar aquilo bom, eu achava aquilo bom e a gente fala assim, eu pago por isso que você tem o meu trabalho ou a minha comida ou seja lá o que for. Aí o Bitcoin é o quê? O Bitcoin é uma maneira eletrônica, digital, desassociada a governo, desassociada a qualquer país, a qualquer tipo... Sem autoridade central. Sem autoridade central. Ou seja, ninguém pode emitir mais do que foi combinado lá pelo Satoshi, não é isso? Que é 21 milhões, não é isso? Na hora que der 21 milhões, acabou. E tem uma quantidade de regras que se forem respeitadas, você consegue gerar seus endereços, a informação necessária para receber dinheiro e as privates desse endereço, as chaves para mover esses dinheiros, esses saldos, sem precisar inclusive estar na internet. E você pode fazer assinaturas, que são transações, tal dinheiro vai para tal lugar, como um cheque cruzado, também sem internet e transmitir ele através de qualquer meio de comunicação. Tá, entendi, mas em algum momento você vai ter que botar isso na internet para que validem aquilo que eu estou te fazendo. Então eu posso mandar uma carta, eu posso mandar um pumbo-correio, eu posso fazer qualquer coisa e mandar uma grana para você através... É porque para ser dinheiro ele tem que ter salabilidade no tempo e no espaço. A salabilidade no tempo é uma coisa, por exemplo, o ouro há 500 anos continua tendo valor hoje. Na época napoleônica o alumínio valia mais do que o ouro. Entendi. O alumínio não tem salabilidade no tempo, não é isso? Exato. O ouro tem salabilidade no tempo e no espaço, não é? Você foi em vários lugares, inclusive houve épocas que tinham países que se recusaram a adotar o ouro, o ouro valia menos e todo o ouro dos países foi retirado, não é? É isso. Mas tem critérios aristotélicos do que é dinheiro, que é divisibilidade. É fácil dividir ouro? É fácil. Dá para dividir? É isso. É fácil dividir? Não, depende. Tipo assim, eu pegar um tec e pagar para você, não, é difícil. É mais fácil. Portabilidade. É fácil? Não, não... Portar ferro? Portar um grande valor em ferro? É chato. O ouro já foi portável. O ouro de ouro não é mais portável. Você consegue tirar ouro desse país? Não. Tem vários países que é crime tirar ouro do país, não é isso? Na Venezuela, a gente mostra no livro, inclusive, diversas referências que chegou a valer o ouro metade daqui. Vai lá buscar. Você não sai com ele de lá. Pois é. Só se for, sei lá, de contrabando... Dólar direto está parecendo a Polícia Federal dando pau e tomando a galera que tem dólar sem recibo. Imagina, o cara está fugindo da ditadura com 50, 100 mil dólares, que é tudo que o cara tem vendendo imóvel. Cadê o... O cara vai ter comprovação de 50, 100 mil dólares, bicho? É uma questão de humanidade, né? O cara vai fazer um negócio desumano, né? O cara vai fazer uma apreensão dessa, né? É isso. Divisibilidade. Transportabilidade, né? O ouro era mais transportável no passado do que hoje, não é isso? Fungibilidade. Porque na hora que você tem ouro de várias purezas, ouro numismático, não é isso? Então, lançaram agora uma moeda que tem 140 reais de prata, só que a moeda custa 500, né? E venderam... O Banco Central vendeu todas em 5 horas e quando essa moeda lançaram, ela vai ser 2 mil reais, não é isso? É, mas aí é uma coisa de colecionável e tal. Isso, isso... Não é só o valor do imprimir. O valor dela deixou de ser a prata, não é isso? Sim, é o colecionável. Isso, joias e tal, um anel desse, por exemplo, que você está usando, provavelmente ele tem muito mais... O dobro do valor do que... Mais valor pelo anel do que o ouro que existe aí. Ele perde fungibilidade, não é isso? Pois é. Isso são características que foram identificadas desde Aristóteles. Se você que está me ouvindo aí quiser compreender isso, Bitcoin Redpill, de graça, ou procura um vídeo na internet que chama Mike Maloney, Hidden Secrets of Money. Tem, inclusive, subtítulo em português. São, tipo, 10 horas de aula sobre a história da moeda. É muito porrita, não é? Não, mas o seu livro chama... Bitcoin Redpill. Bitcoin Redpill. Põe aí na tela para o pessoal ver que é importantíssima e quem quiser aprender mais sobre o que é o Bitcoin, porque nesse livro você não fala sobre o Bitcoin, você fala da história, você fala da sociedade, você fala o que tem de ruim das consequências sociais. Uma coisa que eu vou mencionar é que eu prefiro pagar um milhão de relógios para a Tech, Felipe e Rolex para os vagabundos do que financiar o salário de uma juíza, um ministério público, uma delegada militante feminista que faz falsas acusações de estupro, não é isso? Entendo. É isso. O satânico não é só a corrupção. A corrupção não é nada em relação ao que esses caras fazem. Tipo assim, a perseguição... Você fala a situação ideológica, né? Ela é muito mais pesada e muito mais dolorosa do que o próprio roubo. Olha o seu livro aí, ó. A corrupção. A corrupção não é de roubar dinheiro. As coisas mais valiosas da vida não são compradas em dinheiro. As coisas baratas são pagas em moeda. É pu... É ladrão, é vagabundo que você dá dinheiro e ele faz o que você quiser, não é isso? Sim. O problema não é a perda material. Tipo assim, se esses caras só quisessem roubar, não tinha problema nenhum. Só que eles não querem roubar. Eles querem que sua filha seja uma vadia. Eles querem encarar o seu filho. Eles querem que bote você na cadeia. Se sua mulher disser que você dê um grito nela sem prova nenhuma, não é isso? É, mas ele é da penha, medida protetiva e isso aí. Exatamente, porque a mulher tem o poder de botar um cara na cadeia para ser sondomizado com uma falsa acusação de estupro, não é isso? Que acontece. Que aí descobre que a acusação era falsa e dá o que para a mulher? Nada. Alguém, se tiver no comentário aí, bote aí. Nada. Quantos casos de falsa acusação, vocês já viram? A mulher ser condenada por denunciação caluniosa? Nenhuma. O direito acredita que foi só um desconforto. Não houve o crime, foi um desconforto social. Você responde processo, 10 anos, perde emprego, todo mundo apontando você, não é isso? Às vezes o cara é morto, se lixado, não é? Moralmente, quando não é fisicamente, não. Isso é tranquilo. Não, o nome é que nem eu falo. Sabe o que acontece, Renatão? Eu falo assim, que o estupro é uma das violências mais hediondas que existe. Tanto para a vítima, quanto para a acusação falsa. A Bíblia é clara. As duas. A pena é maior. A Bíblia dá a pena do estupro e dá a falsa acusação do estupro. A pena da falsa acusação é maior. Está lá no Antigo Testamento. Você tem o... A não ser a passagem de cor, mas inclusive está naquela parte que fala dos ciclos de prata, que você tem que pagar para poder aflorar a mulher e tal, não é isso? Deve estar em números, alguma coisa assim, ou deuteronômio, não é isso? Eu acho que é deuteronômio. Eu acho que é deuteronômio, mas eu não sei o que é um reciclo específico. A falsa acusação é pior do que o... A pena é maior. A pena é maior do que o estupro. Entendo. É mais grave. A chance de você morrer por ser estuprado existe, mas é baixa. E a chance de você morrer porque você sofreu uma falsa acusação de estupro? Você pode, inclusive, sofrer vários estupros porque você sofreu uma falsa acusação de estupro, não é isso? E assim, o que acontece? Tem muita gente... Sabe qual que é o grande perigo, Renatão? É que é assim, o mal disfarçado de bem. Esse é o ruim. Porque se você pega a ideia da lei, acho que é 11.340, Renan? A lei 11.340, que é apelidada de Maria da Penha, que tem vários documentos aí contestando o que aconteceu, ela ajudou muitas mulheres a sobreviverem através de afastamento ali do agressor e tudo mais, a protetiva também. O problema é quando eles usam a lei de maneira falsa justamente para a retaliação... Como foi o caso de Maria da Penha. Como foi o caso da suposta aí, da situação que a gente está até revendo, o Otacílio, o doutor Otacílio está revendo, inclusive, os autos ali do processo, porque tem várias falhas. Com a arma que não tinha sido fabricada. A arma que não tinha sido fabricada. A arma, um 38, que não tinha sido fabricado. Não, e outras tantas coisas. A perícia é perito, não é isso? Sim, sou perito criminal de 17 anos. Eu não sei se você sabe, mas a perícia, fez a perícia, identificou. Vai vendo. Escalabilidade lá do muro. Estava sujo e falaram que foi escalado. Quebrar a pérgula. Quebrar a porta. Quebrar a porta do carro. De fora para dentro, né? De fora para dentro. Produto do roubo estava dentro do carro. Tinha roubado livro, que na época roubavam Barça. Lembra Barça? Combraram a Barça, bebida, uma máquina de escrever. E mais uns negócios lá. Estava dentro do carro. Luta corporal. Sangue. Os caras viram um monte de coisa lá. E aí tipo, ah não, não. Foi tudo forjado. Aí o cara deu um tiro de 32. Quer dizer, uma espingara de 32. Deu um próprio tiro nele de 38. E as armas foram para onde? Sumiram, evaporaram. É tanto furo, mas é tanto furo que tem. Que já ela perdeu toda a credibilidade naquela história que foi contada. Qual a única alternativa para o cara que mora no Brasil não financiar a Maria da Penha? Falsas acusações na Maria da Penha. Como é que o cara faz para não financiar isso? Alguém pode se dizer oposição real e não ter Bitcoin? É impossível. Inclusive, os verdadeiros opositores a esse regime. Bolsonaro, quando pede pix, ele não está doxando. Ele não está entregando o CPF e o endereço de todos os apoiadores dele a esse governo? Sim. Pois é. Ele está sendo comparsa do PT. Se você é um verdadeiro opositor, você quer fazer alguma oposição. Não adianta gritar, cometer crime, ficar na internet e tal. Vagabundo, não sei o que. Nada disso não resolve. O que resolve? Seu voto real é com o bolso. O que você faz com o seu dinheiro? Se você botar dinheiro no Tesouro Direto, nas ações, você vai estar financiando esse lega, esse sistema. Eu entendo quando você fala isso, né? Que se as pessoas não querem financiar esse tipo de governo que você disse que é corrupto e faz uma quebra maior ainda, como você fala, a corrupção... É o senhor que disse que ele é corrupto. Eu acho que ele é satânico. É pior do que corrupto. O problema da corrupção... Eu não me importaria de financiar um governo corrupto. Inclusive, essa é a discussão do Silvio Grimaldo com o Endraube, né? Se é para combater a corrupção ou o comunismo, né? Eu prefiro mil vezes combater o comunismo do que a corrupção. Se o cara só roubasse mesmo, não tinha problema nenhum. O cara não... Ele roubasse... O problema é que um cara que ele roube é minha honra. É isso que eu estou dizendo. Minha honra é porque existem sociedades de honra e sociedade de dignidade. Esse padrão constitucional é sociedade de dignidade. É de um vagabundo ter todos os direitos. E aí dos manos, não é isso? É isso que eu sou contra. Quando eu digo minha honra, eu estou falando de nobreza. É uma palavra que as pessoas entendem quais são os valores que eu... Mesmo uma pessoa que não sabe o que é honra, dignidade, teoria e filosofia... O cara entende quais são os valores que eu estou me referindo, não é isso? Quando eu digo... A gente... Obrigado.